Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Esperei dois dias, chamei no Insta L a amiga, rua Bela Sintra Olhos azuis em seu cabelo Se quem ama essa cultura, como eu amo essa cultura Gritter hippie, hippie, hippie Sem maldade, mano, o que que cê virou? Desde o passado parece não se levantou Hoje você vai apanhar para o Salvador Infelizmente você não faz cima com o amor Mas fica tranquilo, eu te bato hoje tru Batendo terça na aldeia pra carregar quinta no Grajaú Então já tá tranquilo, cê é fraco Sabe que hoje você vai para dentro do meu sapato E olha que outra de chinelo vai pra outro universo Sinceramente é paralelo, cê não manda um verso Então já era mano, tô te ensinando Rimaca é boa, com certeza cê não está proclamando Até porque fruta sabe é pelo amor É títico, tudo é cá Agora o aluno que fala e quem ouve é o professor E aí caô Bota ele lá Bota ele 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 ±cê não Bota ele Tá Precisa Para eles Bota ele Barulho para cima do Salvador! Cauã! 1 a 0, Cauã, Cauã terminou, Cauã começa! Ah, essa é da antiga, hein? Vai, porra! Cê tá Black em 2005, pai! Mas só tudo corre, cê vem de tacó, venho da zona sul Cê vem falar que vai carregar o Cauã no Grajaú Demorou, pode ser, demorou Tá firmão, cê tá na antiga, eu tô parado Não é mais que sua obrigação Vai vendo, olha só agora, moleque Fazendo rima, eu chego aqui no Instituto Paul Black Cantando, fazendo, aqui na levada Com a rima que eu faço, cê não entende nada Fazendo agora desse jeito Quando Deus mostrou, mantém o máximo respeito Não que me ache, eu já me perdi Perdendo e me encontrando No final das contas, eu parei aqui E aí, Salvador? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ah, 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 ah É que eu vou sentir medo enquanto cê tiver rimando E enquanto eu tiver medo eu vou seguir avançando Mano, sinceramente o freestyle eu demonstro Sabe que com certeza o rap agora me encontrou Cê falou que eu rimo por causa de você Isso eu demonstro Ele é igual governo, cê que eu sou o próprio monstro É que sinceramente sua rimando é boa Sabe que agora com certeza tá atoa Nossa, é minha obrigação, então pode ir pra Eu tô aposentado, cê tem que me carregar Porque cê tá nativa, sabe que eu vou te matar Ainda nem chego quinta-feira e cê já tem desculpa pra dar Aí Descerou! 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 Quem começa? Aí, família, pra quem não sabe Quinta-feira é o aniversário do Grajal Happy City Os dois aqui tão formando com mais um parceiro, um trio Eu, o Yuri e o Samuka lá do Grajal Happy City Vai batalhar também Então, colem lá, mano, que o bagulho vai ser louco, tio Vão tomar de assalto aí, MCs Se prepara que tio Bob tá de volta, certo, mano? Vai, solta nó, DJ! Não adianta querer, tem que ser, tem que parar O monstro que nem eu grimo, só eu posso matar Eu tô seguindo e olha só Fazendo assim, fazendo a rima O calor já vai causando seu filho Pode tentar me matar, esse é seu argumento Você é um monstro, enquanto cê me engole Eu tô te matando por dentro Já tô mandando, é melhor você ir embora Eu já provei que cê não serve pra rima na hora Me mata por dentro e mantenha o meio alto em cima Depois eu vivo e renasço com minhas melhores rimas É assim que a gente faz, fazendo o irmão Cê não entende o complexo de vida, depois de evolução Rima é o de menos, seja inteligente É só ter melhor sentimento que a rima vem naturalmente Ai, sinceramente cê tá apanhando 10 anos nas costas de rap e eu tô te ensinando Eu não queria meu parceiro afacalhar Se eu rimei o de menos, vai com mais Que vai tentar trabalhar Que o bagulho é muito louco Eu chego aqui junto, rima sentimento, flow e amor É só um conjunto Mano, cara a boca, tudo bem, é saca parada Vou trabalhar, sou rimado do trem, carteira assinada Ai, sabe por que que é assim? Pederastia, você é fraco e não improvisa uma poesia Vai vendo aí, moleque, olha só, assina Porque o bagulho é muito louco, essa aqui é minha rima Vai vendo, sem carteira assinada, sem lamento Já fiz assinada, não por outro, pelo seu próprio talento O meu próprio talento, o meu próprio argumento Sabe por que que agora eu tô te parando no tempo? Talento não é nada, mano, é tudo de coração Talento sem esforço na batalha é em vão Palmas pra essa batalha! Quanto amor, gente, nossa Quero ter um amigo assim Brincadeira, amor Ae, vamos lá, família Barulho para cima do Cauã Salvador Salvador para cima fazer Tchau 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 Tchau